Fala aí galera, aqui é o Falariu, galera, eu sou Cinti e estamos aqui para mais um vídeo de Aki Survive Evolved, galera, eu te peço logo de um vídeo que vocês deixem, um salário para mostrar se vocês gostam de Aki Survive Evolved E se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha Galera, hoje estamos aqui com a turma dos dinossauros robôs Estamos com o Chetza o robô, o Raptor o robô, o Parasauro o robô, o Stego o robô e o Hetz o robô, galera É a turma dos robôs E galera, hoje eu estou com a criatura Enforcer Que é um... é esse bichinho aqui, galera As habilidades dele é a seguinte, a esquerda ele dá esses ziumzium C, ele dá uma rabada meio doida, vocês viram aqui, ó E direita ele dá um teletransporte Muito doido E meus dinossos estão indo para a água por algum motivo que eu não compreendo Vem para cá, vocês vão pifar Não sei se vocês pifam, mas se eu for para seguir a lógica de robô era para eles pifarem Galera, agora tem slot para dois teletransportes Ó Ó, louco Boa Isso foi um grande upgrade aqui Vai, Hetz, me ajuda Aê Vamos lá, turminha Tem bastante criaturinha aqui para caçar É muito doido esses dinossos robôs, galera Só que a maioria deles é azul, só tem um vermelho e um verde Né, mas é isso, vamos lá Nossa, o teletransporte é o melhor, velho O melhor desse dinossauro é a habilidade do teletransporte Ô, turminha, vocês já chegaram? Não, um tá em perigo Cadê o estego? O estego? Poderia se mostrar Mostrar sua localização? Não, tá lá atrás, galera Lá atrás Não, raptor é o de flecha aqui, vocês estão vendo Nossa, minha turminha aqui tá trombando nas árvores Eu sou mais rápida do que um Velociraptor Vocês viram? Aquilo foi incrível, galera Como assim? Eu grudei na... Vocês viram, galera? Eu consegui grudar na parede e por algum motivo parece que eu budei Vocês viram? Eu tinha grudado na árvore e eu tinha desligado parece que eu não tinha grudado lá E a gente destrui metade da floresta, mas beleza Vocês viram, galera? Eu consigo grudar nas coisas, só não sei como, mas eu grudei Não sei como, desde quando o Enforcer tem essa habilidade, mas vamos testar Ah, o Gino está atrapalhando Galera, já sei, o Gino está atrapalhando nossa turminha aqui dos Dinobots É Rex, galera Um Rex normal Turminha! Vamos, avante! Avante de Luz Vingadores, só que não, mas beleza Vamos lá Vamos lá Nó, a gente eliminou tirretes A gente é bolada, galera Nós somos muito bolados Robôs rebeldes, galera Robôs rebeldes Este nós somos Robôs rebeldes Vamos lá Vamos pegar o Brontossauro Vamos que vamos, galera Não, o Raptor se foi Não deixamos Podemos deixar a morte do nosso Raptor é por assim, galera A gente não pode deixar a eliminação do nosso amigo barato Vivemos Vivemos uma grande perda, galera Vocês viram? O nosso Raptor se foi Depois a gente tem que reconstruir ele, se é que dá Galera, só zoeira Eu acho que a gente pode reconstruir os outros Mas vamos lá Tomara que a gente consiga reconstruir ele Ele era um bom aliado Realmente Vamos, 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 vamos galera Depois se a gente voltar pro Quartel General A gente vai mexer nele, tá? Não, não, não Não se aflijam Grudei Grudei Nossa, os amininhos não vão poder subir por aqui Porque eles não escalam a parede Porque eles não sabem voar Então pra ele vai ser fácil Nossa, o Tego passou pelas pernas dos Brontos Lembrou? Você é meio atrasido, cara Agora é só a gente mostrar o caminho pros nossos coleguinhas aqui Beleza Não, nem sabia que a gente podia grudar no teto Na verdade sabia, só que eu não lembrava Aí Opa, outro Parasauro Tech Você é da turma dos Dinobots Na nossa turma Quando a nossa turma tá lá atrás Todo mundo viu isso, todo mundo sabe disso Então o Milofossaro queria me matar Vamos lá, vamos lá, por favor, me protejam Me protege, Rex, me protege Eu tô fraco Estamos em mais condições, colegas Devemos recuar Tem mais um Trite Não O Parasauro se foi também Vamos ter que coletar as peças dele depois Não Estamos tendo várias perdas Da nossa turma de Dinobots Não quero dizer não, não, não A gente gruda na água Nós gruda Nós afunda Galera, já tivemos muitas perdas só nesse episódio A gente já perdeu dois membros da turma dos Dinobots Nem tem que falar que isso foi uma grande perda Do jeito que tá indo, daqui a pouco até o Dodô vai matar a gente Mas beleza Então temos quatro membros Eu, o Rex, o Tieto e o Estego Mas a gente tinha, se não me engano, seis, né? É, a gente tinha seis A gente perdeu dois membros A gente perdeu dois membros de um só episódio, galera Ah Galera, não se preocupa que eu vou jogar com essa galerinha robô aqui também, tá? Ah Uh O Enforça tá recuando, galera Tem um monte de strike aqui que foi eliminado Não, eles fizeram uma limpa Galera, onde a gente tem mais forte aqui é o Rex, galera O Rex é o mais bolado que a gente tem na nossa equipe A gente tem muita aventura, mas eu não tenho que ficar pra outro dia Nós tivemos muitas perdas, vamos ter que reconstruir eles, pô Vamos indo pro quartel general aí, que é melhor Moinho Beleza Tem um carne que foi abatido aqui Oxi Um taco me desmontou aqui Não sei por que apareceu que a gente tava com fome A gente não pode tá com fome assim, não Dodô Ih, deu no strike, o strike tava atacando a gente, galera Cês viram Cês viram Só agora que o Estêgo chegou Coitado, ele não é muito rápido não Au Nem que aconteceu, mas minha tela virou Meu bicho tá com fome Meu bicho tá com fome Que que você come se não come isso Não sei, mas o bom galera, então meu bicho vai ficando por aqui Espero que tenham gostado, deixe seu like e favorito ou compartilhe com os seus familiares Amigos, colegas, todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal e nos nossos vídeos E galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora pra não esquecer Agora, se você está inscrito, mas não está recebendo Amigos sobre os nossos vídeos, basta se clicar no sininho Estar no botão inscrito na página principal do canal Assim você receberá avisos quando saírem os vídeos novos É foi isso, fui Tchau 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 Tchau